Olha aqui, torcedores do Vitória, campeão brasileiro da Série B, estão participando de um processo de votação até domingo para decidir se o clube adota ou não o nome de um site de acompanhantes. Uau! Isso tem que provocar polêmica. Muita! A proposta da Fatal Model, que já é uma das patrocinadoras do Leão, é de investir 200 milhões de reais no clube. 200 milhões de reais, gente. É muito dinheiro. Mas com a condição de que ele passe a se chamar Fatal Model Vitória. Nossa! Mudaria o nome do time, deixaria de ser Esporte Clube Vitória para Fatal Model Vitória. Inclusive, eles dizem lá, a gente não quer mudar cor, a gente não quer mudar mascote, só que a gente quer colocar o nome. Rapaz, o mascote, né? Você deu o mascote, né? O mascote é o mesmo. Não, mas assim, se fosse para mudar, né? Ah, pergunta lá. Você quer que eu fale? O presidente da Vitória, o Fábio Mota, deu entrevista no final de semana passado, dizendo que a enquete sozinha não tem o poder de mudar o nome da equipe. Que o resultado ainda terá que ser submetido a uma análise da Assembleia Geral Extraordinária do clube. Mas não estão descartando. Não está totalmente descartado. Não, é que se não ganhar, nem vai para a Assembleia. Se ganhar, aí vai para a Assembleia e a Assembleia aprova ou não. Entendi. Tem que ser por maioria. Mas ainda está lá vendo se rola isso ou não. Vai até domingo a votação, tem um site para votar. É, vou lá votar. Então, independentemente de ganhar ou não a votação, já existe uma proposta da plataforma de comprar o nome do estádio do Vitória. Que é o Barradão. Barradão. Viraria Fatal Model. O Barradão vai passar por uma reforma, vai virar uma arena moderna. Boa. E aí a Fatal Model está querendo colocar o nome lá, Fatal Model Arena. E pagaria 100 milhões por isso. Uau. Uau, a grana é boa, viu? Muito boa. A grana é boa, tanto para pôr o nome, quanto para pôr o nome só no estádio. É. Eu poria mesmo para ficar assim. Rapaz. Sem mudar muita coisa, porque o pessoal tem apego. E é uma plataforma de encontros, né? Uma plataforma de encontros, eles não negam. Uma plataforma de encontros de acompanhantes. De acompanhantes. Mas você vê, né? É definido. É o primeiro, é o trabalho mais antigo do mundo. Pois é. E ainda até hoje, engajando. Engajando. Agora, se a pessoa não quiser mudar o nome, pelo menos aceita aí. O estádio, o estádio. O estádio não depende de votação. É só fazer o negócio. Coloca no estádio. Eu achei legal. Mas ainda fiquei aqui encacucada se tivesse que mudar o mascote. Para qual seria? Então, pensa aí. Você fala depois. Eu fiquei agora curiosa. Você fala depois. Você fala depois.